Uma montaria, né? Uma coisa que vale a pena a gente ressaltar, mas eu acho que vai ter, tá? É improvável que não tenha. Agora a gente tem um porquinho. Mano, achei fofo, velho. Ele vai ter uma forma final, infelizmente bípede, mas ele é lindo, mano. Ele é tipo um... Ele é tipo um Hulk Sadness, mano. E ele tem remela, mano. Remelinha, velho. Ah, para, ele é muito fofo, velho. Ele é o Leconque. Então aqui a gente já vê o nosso sistema de batalha tradicional.